Olá galera que assistiu o canal de voo com você Tá gravando aqui? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Deixa eu ver aqui Um mês sem postar vídeo Um mês E eu gravo um tá no seu amigo Um mês sem postar vídeo Pois é, hoje eu vou gravar um vídeo de bicicleta gente O Galo Rei cantando ali Deixa eu mostrar pra vocês O Galo Rei Não dá pra ver não né Aquele bicho branco ali ó Ele é rompado Tá ali ó Ele é rompado É com o Galo Venceu 5 briga Olha ali minha bicicleta Gravar um vídeo andando nela né Então bora pro vídeo 100 mil likes 100 mil likes Deixa eu ver 10 mil É 10 mil likes Ainda vou ver quanto Que o canal chegou de inscrito Então bora lá né Bora lá Bora lá Vou ter que posicionar muito bem pra vocês Estão vendo na direitinha Estão vendo na direitinha Olha aqui Preparado aqui Cortou o cabelo Não sei o que vocês repararam Eu cortei Não tava muito grande Tava bem grande Não tô Bora lá Bora lá Pequeno problema Gente 24 Vem Pequeno problema Pequeno problema wandering Ok Du brought me Pequeno problema Fala não é Perdas Cope Bo Da um erro aqui vocês estão escutando minha voz, saiu né, realmente consegui tirar, né, pronto, tirei o erro, tá vendo, né, tá um pouquinho a noite acendo, eu vou gravar esse vídeo agora pra vocês, meu Deus, a noite vai sair um de novo, né, outro vídeo, vai ver lá, né, se a gente deixar like, hein, sei que ela tá ruim só pra pisar, é ruim andar assim, então vou atrás de um câmera minha ali dentro, e aí, Jamilha, vem aqui, é sério, grava aqui pra mim, tô gravando vídeo pro YouTube, grava aqui pra mim, tô gravando vídeo pro YouTube, por causa do YouTube, tô gravando, ela disse que ela não quis, não aceitou, ó, tem que tá ir rapidinho, se não tá falado, velho, não, se não tá parado, 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 e aí, eu tô caindo aqui, tem que botar o pé no chão, velho, tem que botar o pé no chão, velho, tá mais essa foto aqui, gente, se não bater cem mil likes nesse vídeo, acho que eu não trago mais nenhum vídeo pra vocês, se não bater, né, tá escuro, né, amanhã, gente, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, olha, olha, o céu, como tá lido, eu tô brincando, é mais de manhã, é mais linda ainda, hein, eu caí aqui, tô seguidão, é, é um pequeno, pessoal, aí, eu tô seguidão, não sei o que vocês estão vendo, é ruim de ver, tá me descendo, a lua ali, eu tô tremendo, vocês viram, né, gente, eu fiquei um problema, muita gente, vocês escutaram esse barulho? aí, eu vou fechar aqui, eu vou fechar aqui, só vou fechar aqui o guidão, vou fechar aqui, eu vou fechar aqui o guidão, vou fechar aqui, tá gravando, gente, não consegui cortar não, eu não vou deixar nenhum corte, vou desentortar aqui o guidão, eu vou fechar 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 aqui o guidão, O que é que tu quer que eu gravei tua na bicicleta? Vai, dá a câmera. Gente, eu acho que já tá bom, né? Olha, tá gravando já. É assim. É deitado. É deitado. O que é que tá vendo aqui? Mas é deitado que eu boto. É deitado. Pode entrar. Deixa mais essa volta aí depois que eu gravo. Só mais deixa as voltas, gente, assim, aí gravo. Pedro pra tu, André. Pulei. É Pedro pra tu. É Pedro, gente. É Pedro. É Pedro. É escuro. É sei que vocês escutaram esse barulhão aqui, ó. É isso aí, gente. É isso aí, ó. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, gente. Eu vou... Eu vou... É porque isso aqui demora um pouquinho, porque... Acho que tá depois da manhã, ó. É, vai ter eu ver pra mim. É, vai ter eu ver pra mim. Não, hein? É, vai ter eu ver pra mim. É, vai ter eu ver pra eu ver. Tá ali minha prima, gente E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Deixa o like se vocês tiverem gostado E Fui